É difícil o que eu vou falar hoje para mim, mas vou falar, e no final de tudo o que me faz eu falar é porque, como eu tenho dito, sou motivador de sonhos, então, quero poder motivar as pessoas a seguir seus sonhos, as coisas. E hoje eu quero contar a minha história, principalmente para aquelas pessoas que já passaram ou estão a passar por dificuldades financeiras, dificuldades, pobreza em si, e eu passo, e já passei ainda mais por isso. Eu lembro quando eu era mais jovem, não mais jovem, quando eu era miúdo, quando eu tinha os meus sete anos, e aquela idade de 16, 7, 8, 9, até 12, até chegar na secundária, na verdade, até por aí nos últimos meus 16 anos, A minha vida, eu diria, era um inferno, porque naquela época eu vivi uma pobreza extrema, mas eu tinha uma senhora, que é a minha mãe, que era a nossa, e é a minha grande motivadora de sonhos. Ela dizia, tudo vai acontecer naturalmente, nós passávamos dificuldade, mesmo assim, nós ajudávamos, dávamos o nosso melhor, passávamos fome, a dificuldade que nós tínhamos muitas das vezes, era de fome e roupa, Mas não nos importava muito, claro, porque nós queríamos, na altura, o que nós queríamos, na altura, era nos alimentarmos, mas às vezes, nem o próprio alimento nós não tínhamos. Eu lembro que, eu lembro que, quando era mais miúdo ainda, os meus irmãos mais velhos davam de tudo, para que eu pudesse comer. Eles iam na fronteira, eles iam na fronteira de Zimbágua, apanhavam botijas, botijas, eu falo de botijas como um fiso, refrigerante, né? Então, aquelas botijas, aqueles vasilhames que ficam, são esses que eles iam apanhado, e iam vender para aquelas senhoras que mediam óleo, petróleo, assim. Então, as moedas, que saiam na venda dessas botijas, compravam um quilo de farinha, às vezes um quilo de arroz, e acabou. E a seguinte era a mesma coisa, de vez em quando ficava com 5 mil de cais, para comprar cadeira, para comprar caneta, essas coisas, e a vida é assim, e aqui, quem andava, de vez em quando iam lá, não conseguiam nada, talvez as outras pessoas correram o mais rápido possível, já apanharam as botijas, e as horas para pedir na escola, já estão quase a dar, para poder fazer banho na escola. E eu acompanhei isso, tem muita coisa triste, que eu acompanhei na escola, e os meus mais vezes, quando eu conto para eles, eles pensam que não, alguém me contou, que eu vi, e eu diria que a minha vida foi um inferno. E sempre que eu conto essas coisas, me dá uma vontade de chorar, se eu não estou conseguindo chorar aqui, já vai muito me segurar. Eu também me lembro que, na época, às vezes, quando eu chegava aquela época, de milho, os meus mais, primávamos. Eu saia ao copo do milho, mas não tínhamos dinheiro para poder moer o milho, então, minha mãe me dizia, eu pilava o milho, a costura, essa parte me doida, como eu sabe, de dois milhos. Nós comíamos muita cura, muita cura era milho, foi milho mesmo, juntado com, às vezes, feijão, né? Então, cozinhávamos aquilo, até ficar famoso, muita cura, tipo, que nem uma cima, mas feita de milho mesmo, que não foi dourado, não foi nada, não foi feito nada. Então, cozinhávamos aquilo, até comer. E nós comíamos aquilo de manhã, comíamos aquilo à tarde, comíamos aquilo à noite, comíamos aquilo até o seguinte, quando não tínhamos as possibilidades de apanhar essas batizas, ou porque está a ter uma chuva intensa. Então, nós comíamos essas coisas todas. E a vida, e os meus irmãos cresciam, as oportunidades para poder estudar, às vezes, estavam em aberto, mas as condições para estudar, é que nós não tínhamos. Minha mãe sempre dizia, não, filho, o facto de nós não teremos, não sei o que, não dizia que nós não podemos tentar. Um dos meus irmãos foi, estudou, minha irmã também foi, estudou, mas tudo irá rasgar. Eu lembro-te, inclusive, minha mãe, depois de alguns anos, vendeu uma parte do nosso terreno, para poder pagar algumas de minhas saudades do meu irmão, quando já estava no Instituto Agrário de Chimónio. Entendeu? Eu gostava muito daquela parte do terreno, porque eu senti dor, ia lá brincar com os meus amigos, e tentar esquecer um pouco o sofrimento, porque tinha lá uma coronga que tinha ré, e eu dava pinos lá, para poder esquecer o sofrimento. Então, é assim, quando os outros se formaram, então, começaram a ajudar os mais novos. Então, o sofrimento não acabou tanto, mas as coisas mudaram um pouco, pelo menos para comer, graças a Deus, eu digo que já temos de comer, né? Não, talvez não naquelas proporções, ou não naquela medida que nós queremos, mas já não há motivo para poder reclamar, tanto como nos reclamavam na altura. Porque já não comemos muita cura, se a gente agora come muita cura, é porque bateu a saudade. Então, eu também tenho aqui de agradecer a Deus por ter nos tirado daquela extrema pobreza. Não estou a dizer que somos ricos, mas também não quero menosprezar a graça que Deus nos deu, e também afirmar que ainda somos muito pobres, ainda somos pobres, mas não muito pobres, eu acredito nisso. Por que é que eu estou a falar isso no dia de hoje? Talvez, alguém esteja a assistir esse vídeo, esteja a passar por dificuldades. Lembra-se dessa história, de nós, que eu, já passei dificuldades extremas. Então, talvez alguém esteja a se perguntar, por que é que eu estou a contar essa história? Eu sei que, no canto deste mundo, alguém está a passar por dificuldades que eu passei, e eu quero te dizer uma coisa, tudo é possível. Porque eu estou aqui a me imaginar as dificuldades que eu passei, eu digo que, sinceramente, tudo é possível. Então, o que aconteceu? Um dos nossos irmãos se formou, um dos meus outros irmãos, deixou de estudar, e foi empreender. Então, começaram a levantar, os mais fracos, começaram a levantar, a nos levantar, nós, que éramos mais frágeis, começaram a nos dar formação, mas não significa que, já tinham tudo pronto. Não. Porém, mesmo dando, o pouco que conseguiam, ainda, passávamos, dificuldades. entretanto, quando eu digo que tudo é possível, é que você também, tem que fazer, a sua parte. Por mais que as coisas estejam difíceis, faça sempre, a sua parte, siga, a sua intuição. O que foi empreender, seguiu a sua intuição. O que se dedicou, à escola, também, seguiu, a sua intuição. mas lembra-se, todos eles, apanhavam, botijas, para sobreviver. Em outras palavras, por mais que você passe dificuldades, não tenha vergonha, não fique, de braços cruzados, vá à luta, procure ganhar, menos que seja um centavo. Isso, a curto, longo prazo, será apenas uma história. Então, siga a sua intuição. Não deixe que a pobreza, te deixe mais pobre. Mas faça da pobreza, seu combustível, para alcançar a riqueza. Faça da pobreza, apenas ser uma história, que você vai contar lá no futuro. Se você vai passar dificuldade, siga a sua intuição. Faça o que é preciso, sem prejudicar ninguém, assim, faça qualquer coisa. Se for para apanhar botijas, que apanhe. Se for para lavar caros, que lave. Porque apesar de eu ter contado, a chora sobre os meus irmãos, que apanhavam botijas, eu também apanhei botijas. Eu apanhei botijas, vendi petróleo, como todos os meus irmãos faziam, como todos os meus irmãos venderam também. Nós vendíamos petróleo, em casa vendíamos vela, e eu já vendi um pouco de tudo. eu já vendi no polo, o tipo de chocolate que saía, eu vendia isso na fronteira, ia de manhã, até as onze e trinta, tinha que andar para casa, por hora de fazer banho, da escola chegar, às 12, às vezes saía da escola, não era sério, quando eu saía, tinha que ir de novo, à fronteira, para determinar, talvez venderam mais um pouquinho. eu já vendi ovo, já vendi pedaços de frango, o que eu chamo de aspetos. E tudo isso nós vendíamos, e o pouco que nós conseguíamos, é esse que, nos ajudava, comprar caderno, comprar livro, porque a educação, sempre foi a nossa prioridade. Embora que no exato momento, eu tenha, outras visões, mas essas visões, também surgiram, mediante essa educação. Então a educação, sempre vai ser importante. Se for para estudar, estude. Mas também ao mesmo tempo, faça outras coisas. Essa história, para mim, é uma história muito triste, sobre o meu passado. E talvez, se os meus irmãos, me acordarem, eu gostaria mesmo, de fazer um vídeo, com eles todos. Ou fazendo um vídeo, para cada um deles, contar a sua versão da história. Mas tudo é possível. E acima de tudo, apesar de estarmos a passar, dificuldades, ou apesar de nós termos passado, tanta dificuldade na altura, nós nunca esquecemos de Deus. a minha mãe, sempre nos levava, quase que era obrigatório. Nós íamos na igreja, todos estufam na igreja. não me lembro. Se eu nunca fui na igreja, ou seja, se eu passei um domingo, sair na igreja, porque também era um meio desorganizado, até hoje. Talvez é porque não tinha a roupa limpa. E a minha mãe dizia, mesmo hoje, no domingo, de manhã, você tem que lavar a tua roupa. quando secar, vai na igreja. Não secar, paciência. Eu lembro que às vezes, eu ia na igreja, com calça molhada. Sério. Mas foi uma educação, que ela nos deu, e eu agradeço. Então, nunca desiste dos sonhos, apesar das dificuldades. nunca desiste dos seus sonhos, nunca desiste da tua intuição, apesar também de desfilar, porque a vida, não melhora daqui para aqui. É um processo. Você tem que se focar em alguma coisa. Você tem que se focar, você tem que acreditar em si, que as coisas vão mudar. É o primeiro passo, acreditar que as coisas vão mudar. Porque ficar de braços cruzados, não resolvo nada. Preciso, trabalhar. Então, eu vou trabalhar, porque se eu sou pobre, tanto pobres também trabalham, tanto historicos também trabalham. Pouco, pouco, se vai longe. Até a segunda parte, deste vídeo.